Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente na série do Ark com o nosso Supreno, ou no caso Supreno Titã, ou Supremo Titã. Opa, estão atacando a gente aqui, peraí. Deixa eu atacar ele aqui. Já deram um ataque nele ali atordoante. E galera, se eu não me engano, o nosso dinossauro, esse que a gente está usando, ele também tem no Jurassic The Game. Por favor, falem aí nos comentários, que nem vocês falaram no vídeo do Stego, na Ceratops, que ele tinha de fato, então eu acertei aí. E dessa vez eu estou perguntando novamente aqui se ele tem no jogo. Vamos ver, eu acho que ele tem na verdade. Eu tenho quase certeza porque eu vi umas imagens dele no jogo. Então, temos aí a representação do dinossauro aqui no Ark, muito épico, recém-lançado, não faz tanto tempo que ele tem assim no mod. E vamos lá galera. A gente está aqui com o nosso companheiro, no caso, a gente é fêmea aqui, vocês podem ver, a gente está level 1, eu vou adicionar agora para o level 2, adicionar em dano. Deixa eu só comer um pouquinho aqui. Opa, o que é aquilo lá na frente? Vamos dar uma corridinha aqui. Tem um dodô ali pessoal, olha lá, um dodô gigante. Um dodô roxo ainda, deixa eu dar uma volta aqui, na pedra. Ali, atrás da pedra ali, um dodô roxo. Eu não quero me aproximar muito porque provavelmente ele vai vir para cima da gente e eu não quero lutar. Olha ali galera, dodô roxão velho. Será que ele também é do... Oh, ele está vindo. Ih, ameaçou a gente. Sem treta, calma dodô. Calma, dodô está vindo. Ih, dodô está seguindo a gente. Deixa eu correr aqui, vamos ver se ele vai seguir. Ah, ele está vindo galera, não tem, não tem. Ele vai vir para a xinxa. Vamos então, se tu quer lutar, então vem lutar. Toma esse especial aqui, olha. Ué, não fez efeito nele? Galera, geralmente isso aqui deixava atordoado o dinossauro. E não fez efeito algum nele, ele deve ser muito forte. Vamos recuar. Vamos vazar, valeu, falou. Tá, ele saiu ali pelo menos, não está seguindo a gente. Deixa eu eliminar aqui esse Teresina, que a gente tem que se alimentar, né. Toma, toma. Ó, deixa o atordoante. Deixa ele atordoado. Parece que ele também perde dano, não sei. Pelo que parei... Opa, o T-Rex. Vou gritar para ele. Ah, só atingiu aquele ali, ó. Pode ver que ele fica meio nervoso, parece. Bom, vamos atacar antes que o T-Rex utilize seu especial atordoante. Vamos lá. Acabou minha estamina. Ah, não, mas vou chegar perto. Morde ele. Toma. Morde. Toma. Eu acho que só funciona, galera, esse especial em dinossauros menores. É o que eu percebi. Caraca, essa batalha está feroz. Nossa, a gente está muito machucado. Essa batalha foi tensa. Vou apertar F aqui. Cara, a gente ficou com medo da metade da vida. Deixa eu aumentar. E aí eu adiciono em dano também. E a gente já pega e dropa aqui esses itens que a gente não utiliza, né. Que são inúteis. Pronto. E agora vamos comer para recuperar aqui. A gente não tem muita vida. Parece que é bastante, mas não é. É só 2118. Isso aí é bem pouco. Vocês podem ver que nem recuperou todas aquelas comidas que a gente tinha. Todas aquelas, né. Vamos lá então. Vamos sair aqui. Vamos ir recuperando aos poucos. Eu acho que, como eu estava falando, esse especial que a gente utiliza com o botão direito, ele só funciona em dinossauros menores que a gente. Ou, pelo menos, em dinossauros que não sejam do mesmo tamanho também. Tipo, no caso, ou do mesmo tamanho ou um pouco menor. Mas se bem que ele tirou a dinossauro era do nosso tamanho, né. E não funcionou nele. Então, eu acho que só em dinossauros menores. Talvez esse aí, ó, funcione. Na verdade, esse aqui já funcionou, né. Deixa eu usar aqui, ó. Ó, funcionou nele ali. Agora ele fica meio atordoado, com medo. Daí a gente ataca ele. Toma, volta aqui, dinossauro. Já era. Completamente devorado pela gente. Olha ali, ele olhando pra gente de novo. Deixa eu adicionar aqui em dano. Vamos precisar. Tá, a gente não precisa recuperar também vida porque... Já tá aqui no máximo. Eu quero muito lutar contra esse Dodô. Mas eu não sei se a gente vai conseguir vencer. Tem isso, né. Olha que tá vindo. Vou dar um grito na cara dele. Toma essa. Ó, botou medo num ali, ó. Mas o Dodô só tá encarando, ó. Frente a... Face a face agora. Frente a frente. Um olhando pro outro. Vou dar mais um na cara dele, ó. Toma. Mesmo assim, sem efeito, galera. Ele tem cara de quem derrota todo mundo. Será? Agora eu tô fazendo todo o alarme, né. E derrota ele facilmente. Vamos testar, galera. É agora ou nunca? Vamos ver se esse Dodô de fato... É um monstro. Foi. Toma. Ué? O que foi? Ele não tá atacando? Caraca! O que foi? Deixa eu ver essa bicada. Essa bicada dele tirou tudo isso de uma bicada dele. Recua. Não, o outro vai atacar, velho. Tá atacando ainda. Deixa eu gritar aqui. E agora vai vir esse Acro aqui e querer me atacar. Ele tá fugindo. Vamos pegar ele. Pega ele. Ele tá fugindo. Pega ele. Toma essa mordida. Toma. Caraca. Ih, galera. Ele é muito forte. Deixa eu recuperar aqui. Essa batalha insana contra esse Dodô sinistro aí tá... Ainda bem que ele não tá atacando, né, direto. Oh! Olha o Acro! Deu uma mordida. Ah, não. Volta aqui, Acro. Volta aqui. Vendo tá. Atacou o meu companheiro. E acho que vai sair impune. Toma. Aí, ó. Perfeito. Eu decidi sair daquele Dodô. Infelizmente, ele conseguiu eliminar um dos nossos ali. O nosso companheiro. Então, eu não vou me meter com ele, né. Porque ele é muito forte. Vamos voltar pra cá agora. Vamos dar uma volta. Vamos sair daqui. A gente perdeu o nosso companheiro. Mas é porque ele decidiu continuar atacando. E eu decidi recuar. Nós dois não iríamos conseguir derrotá-lo. O Dodô é muito forte. O dano dele é cabulosíssimo. Vocês viram, aliás. Quando eu tava atacando. E só foi eu dar as costas. E ele eliminou o nosso companheiro, galera. Não tem o que fazer agora. Vamos seguir aqui. Deixa eu só comer esses aqui, ó. Pra gente conseguir recuperar um pouquinho mais de vida. E também o pá, né. Que é muito importante. Vamos ir eliminando. Ainda não pegue aqui. Deixa eu comer mais. Que é a esteresina. Eu não sei, galera. Se esse dinossauro, ele tem alguma habilidade extra no Jurassic The Game. Quem joga aí o jogo e tem ele. Por favor, falem nos comentários aí. Qual é a habilidade especial desse dinossauro. Deste híbrido. E, aliás. O que que ele é híbrido? Tudo bem que o nome dele, né. É Supreno Titã. Então, o que que será? Será que ele é mistura de T-Rex? Acredito eu. E Seratossauro? Parece, sei lá. Parece Seratossauro. Bom, aqui tem uma manada de Trike, né. Andando. Então, vamos passá-los. Vamos passar por eles. Não pretendo atacá-los, já que a minha fome tá cheia agora. Não tenho que me preocupar com isso. Eu também cacei agora há pouco ali atrás. Bom, vamos andando aqui. Tem alguns dinossauros aqui, ó. Pescoçudos. Muito interessante. Talvez é bom até a gente atacar um deles, né. Pra ficar com bastante carne. Tem bastante deles aqui ainda. Eu acho que um não vai fazer falta. Será que eles são fortes, aliás? Pode ser que sim. Eu vou me afastar. Vou pegar um afastado aqui. E capturar. Vamos lá. Toma. Tô mordendo. Vou morder eles. Opa, tá vindo ali o... Opa. Deixa eu me afastar. Mas caraca, só corre. Tem um nervoso ainda atrás de mim. Eu acho que é o líder. Não vou atacar o líder deles. O líder deles geralmente é mais forte. Vocês podem ver o pretão aqui, ó. Tá me seguindo. Só vou me afastar. Deixa eu atacar aqui, ó. Toma. Toma. Aí, ó. Mais mordida. Eita. Cheguei a dar um pulo aqui. Eu acho que eu comi várias... É. Várias madeiras. Deixa eu só dropar isso aqui, ó. Perfeito. Agora sim. Vou municionar em dano. Recuperar um pouquinho de vida. Pronto. Pronto. Recuperado. Agora estamos 100%. Pra onde a gente pode ir? Acho que pra cá. Como a gente tá só... Opa. Ah, não. Não acredito nisso. Achei que ele ia querer lutar comigo. Não tava afim de lutar agora. Eu já estou bem alimentado. Vamos correr. Aqui tem uns Carnotaurus, eu acho. Aí, ele tá sem estamina. Então eu vou parar. Recuperar um pouquinho. Ficar parado. Lembrando, galera. Pra vocês me seguirem nas redes sociais. E aí, o Facebook e o Instagram. E também... Fale nos comentários quais dinossauros vocês querem que eu traga aqui pra série. Ok? Agora a gente tá vendo uma batalha de tirar anossauro contra pescoçudo, que eu não lembro o nome. Será que é um diplodoco? Eu não tenho certeza. Quando eu tirar anossauro lutando. Aí, ó. Consegui amedrontar os dois. Perfeito. Toma essa, tirar anossauro. Toma essa. Morde ele. Eu acabei interceptando aqui a batalha. E eliminei os dois. Haha. Tirar anossauro e o diplodoco já eram. Cortar F aqui. Temos bastante comida agora. Agora sim a gente não precisa caçar. Porque estamos 100%. Começou a chover até aqui. O céu chora perante o nosso poder. Ei. Que frase, né? Opa. Deu uma travadinha. Vamos seguir. Aqui tem um pequeno tiranossauro também. Deixa eu eliminá-lo. Aí, ó. Pronto. Aqui tem mais comida, aliás. É bom a gente pegar essas comidas aqui. Jogadas. Com licença. Com licença. Com licença. Obrigado. Aí, ó. Perfeito. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado e divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça também de me seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram. A gente tem uma página aí no Facebook, para quem não sabe. E também tem o meu Instagram pessoal, que vocês podem seguir. E também, não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Fui.